O cientista político Humberto Dantas explica pra gente agora o calendário das eleições. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, a gente tem um ponto pra destacar aqui associado ao calendário das eleições. Queria fazer uma reflexão aqui contigo. A Constituição Federal, Ana, diz que o primeiro turno das eleições sempre ocorre no primeiro domingo de outubro. E o segundo turno das eleições, quando necessário, ocorre sempre no último domingo de outubro. Agora, olha que coisa interessante, Ana. Toda vez que o primeiro domingo de outubro cai no comecinho do mês, o segundo turno será no finalzão do mês. Então, este ano foi dia 2 e o segundo turno será dia 30. Isso é o que a gente chama, Ana, em alguns debates da ciência política, de segundo turno longo. Porque entre 2 e 30 são 28 dias, são 4 semanas. Nas eleições de 2018, Ana, o primeiro turno aconteceu dia 7 de outubro. E o segundo turno aconteceu dia 28. Perceba, Ana, este é o segundo turno curto. Então, a diferença ali é de 21 dias. E agora, a diferença é de 28 dias. Então, 1 foi 7 para 28. E agora, a gente está falando em 2 para 30. Quem este calendário beneficia? Primeiro que, propositadamente, ninguém. Isso está na Constituição desde 1988. Então, não tem ninguém que fez nada de propósito, para acontecer nada, que as forças do mal ou do bem... Não vamos criar fake news, boba, idiota e louca, porque isso a gente não pode fazer. Mas, a quem 28 dias beneficia? Em tese, Ana, se a eleição foi domingo e se ela fosse realizada na segunda-feira e tivesse um dia de segundo turno, Obviamente, a gente pensaria, o líder ganha, porque a eleição não mexe. Para o presidente Bolsonaro, então, é possível imaginar que quanto mais tempo ele tenha, ou quanto mais tempo ele tiver, mais ele conseguiria, em tese, emplacar a ideia dele de que a economia está melhorando. E esse foi o discurso que ele fez domingo, antes de ontem. Que a economia está melhorando e as pessoas precisam perceber isso. Agora, ele também enfrenta uma rejeição expressiva, acima de 50 pontos, e não ganhou de acordo com aquilo que ele imaginava. Nem Lula ganhou de acordo com o que os petistas sonhavam, nem Bolsonaro ganhou de acordo com o que os bolsonaristas imaginavam. Agora, tem segundo turno. Avança, democracia. Segundo turno longo. Avança.